galera aí me perguntando se essa câmera ainda é uma boa aquisição no ano de 2024 ou se tem câmera melhor para adquirir se tem um custo-benefício maneira e fica no vídeo que eu vou passar o bisu para vocês fica no vídeo eu sou Leandro Espartano seja bem-vindo ao nosso canal de pesca já vai se inscrevendo ativando o sininho de notificação para receber todas as novidades do canal galera e vamos falar aqui sobre a nossa câmera câmera de ação né é que a galera aí tá na dúvida se tem câmera melhor do que ela no mercado aí se está valendo a pena adquirir ela né então galera vamos lá tem câmera melhor do que ela hoje no mercado tem né essa câmera aqui ela é bem limitada mais para nossa necessidade ela super bem e está cumprindo o papel dela porém é tem câmera já dessa de baixo custo com o comando de voz com o touch né o o sensor de toque na tela porém galera o preço tá muito elevado muito não sei se vocês lembram né na época que eu comprei essas câmeras aqui era 200 reais 180 150 na promoção hoje essa câmera já tá para quase 400 reais se for taxado ela vai para 500 né então adquirir uma outra câmera dessa aí que vai sair mais caro não não vai ser um bom negócio não não vai ser não não vai ser não então eu ainda continuo recomendando para quem tá iniciando para quem tá começando a a filmagem aí adquirir essa câmera sim porque o custo benefício dela é muito bom é muito bom até porque é uma câmera que entrega tudo que cumpre né não precisa de cases tanque a prova d'água ela mesma já é prova d'água então o som dela é muito bom muito bom tem uns prós e contra aí né tá no canal aí nos vídeos pode entrar aí na playlist da ecto cam 4k você vai ver tudo sobre essa câmera né hoje eu tô falando hoje sobre é aquisição dela se ainda é válida é válida para caramba né para quem vai entrar no comentário dizendo a uma gopro é melhor claro cara uma gopro é muito melhor agora estamos falando falando de custo benefício né tô falando de você usar apenas 400 reais para comprar uma câmera que tem uma boa filmagem tem um bom som a bateria tá durando aí uma hora mais de dois anos de uso a bateria continua segurando carga bem para caramba né não tô falando de gastar e dois mil numa câmera e gastar mais mais uns mil reais de bateria porque caraca pensa numa câmera que o cara tem que ter um arsenal de bateria um exército de bateria eu não conheço ninguém que usa gopro e tem menos de cinco bateria então o o grande diferencial dessa câmera né é além de você economizar muita grana é é você ter uma economia coisa legal e e tem um tempo de uso maneiro eu como tava sempre esquecendo ela ligada o que que eu fiz eu comprei outro porque infelizmente ela não tem como trocar bateria né ela não tem como trocar bateria então eu comprei outro então eu tenho aqui duas horas de gravação acabou a bateria dessa eu vou eu uso essa para gravar acabou acabou dois anos aí funcionando direitinho legal então eu acho que já pagou os quatrocentos reais de hoje né porque na época que eu comprei era bem mais barata então fica a dica aí galera não tá podendo gastar numa gopro não tá podendo gastar numa dj não não tá podendo desembolsar muita grana pode comprar aí que vale a pena para caramba valeu rapaziada qualquer dúvida procura os vídeos lá na playlist lá é que tem um can 4k tamo junto